Música Pfizer Grande continua avançando na vacinação contra a Covid-19. Neste feriado de Corpus Christi, profissionais da educação das redes estadual e federal receberam a primeira dose da vacina, no Centro Universitário Univag e aqui no Parque Berneck. A estimativa é vacinar só hoje mais de 2 mil trabalhadores da educação que atuam no município. Eu fiquei emocionada, graças a Deus, tomar uma vacina, que nós fazemos parte de um trabalho onde mexe com muitas pessoas e graças a Deus deu tudo certo, vamos esperar só a segunda dose. E o sentimento é de alegria de estar sendo vacinado, de esperança também, espero que todos possam ser vacinados logo. A vacinação foi acompanhada de perto pelos secretários municipais de educação e de saúde e também pelo secretário de Estado de Educação de Mato Grosso. É muito importante essa etapa, visando aí um possível retorno às aulas, né? E isso, nós começamos com os profissionais da educação da rede municipal, aí estendemos particulares e hoje está estado e federal. A imunização, com certeza, é o caminho para o retorno das aulas presenciais em breve. E teremos um dia para aqueles que não conseguiram a vacina. Nós vamos organizar posteriormente. É, a gente que está na educação com as aulas acontecendo de forma remota desde o ano passado, de março de 2020, e hoje chegar aqui e ver essa estrutura que foi bem preparada, com todo carinho, parabenizando aí o prefeito Calil, toda a sua equipe de secretários, secretários de saúde, câmara de vereadores, reitor aqui da Univag, uma estrutura muito bem organizada, muito bem estruturada, respeitando aí todos os protocolos, com muita tranquilidade. Ao todo, mais de 7 mil profissionais de educação foram vacinados. A imunização segue acelerada em Varzegrande e conta com o apoio do governo do estado, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, da Câmara de Vereadores e do Centro Universitário Univag. Realmente, essa parceria junto de prefeitura e Univag tem dado bons resultados, e daí, haja visto que você vê como que hoje nós estamos, como que está Varzegrande hoje. É extremamente importante essa vacinação. O professor, assim como o profissional de saúde e qualquer outro profissional que tenha em contato com a população, com o público, ele tem a necessidade da vacinação, porque é uma proteção dele e um respeito para com os outros. Então, isso é extremamente importante, foi muito bem visto essa posição de todos serem vacinados, independente de níveis profissionais, que eu quero dizer, de educação básica até educação superior. Mas todos devem e é importante que eu façam. Essa vacina é que salva vidas, vem nos ajudar muito, porque nós estamos lá no chão da escola. A escola, ela não fechou. A escola continua aberta ao público, à comunidade. Então, a escola, ela recebe todo o trabalho que é feito em casa, mas ela volta para a escola e passa pela mão dos funcionários da escola e para os professores. Eu fico emocionada de ver meus colegas serem vacinados. É muito gratificante estarmos aí trazendo, sim, dias melhores, não só para a equipe da Secretaria Municipal de Educação, mas também para todos os funcionários públicos do estado de Mato Grosso, principalmente na nossa cidade de Varzagrande e para toda a população do nosso país, que é sonharmos por dias melhores, por vidas, que é essa vacinação que está vindo nesse momento. Com esta etapa, o município ultrapassa mais de 70 mil doses aplicadas. E a gente fica feliz de ver na gestão municipal a preocupação de ter um planejamento, de priorizar aqueles segmentos da população que são mais vulneráveis, tanto pela questão da idade ou da possibilidade de ter uma comorbidade, como também aqueles que estão profissionalmente expostos. É a gestão do prefeito Calil Baracate sempre cuidando de sua gente.